Salve manos! O plugin Wider ganhou uma atualização e eu achei válido trazer pra vocês aqui no canal. Eu uso esse plugin aqui há muito tempo em projetos e sempre que se trata de expansão em estéreo, é ele que eu uso pela praticidade. O link pra vocês baixarem vai estar aqui na descrição do vídeo, mas antes, cara, assiste o vídeo completo pra que vocês possam ver ele funcionando. Ele possui aqui uma interface bem simples que permite aqui ampliar o estéreo em até 200%, cara, isso aqui é muito top. Ele possui aqui também um knob que é de corte de frequências baixas, né, que ele vai te permitir cortar um pouco do grave, né, pra ficar bem mais agradável o áudio. Isso aqui é muito top aí pra você estar usando em um vocal de fundo. Tem aqui desse lado também um botão de mono que é pra você poder fazer uma checagem entre mono e estéreo, né, do que você fez aí, né. E aqui do outro lado possui um bypass que aí você vai desligar o plugin e vai ter o áudio original e o áudio já com efeito aplicado. E aí 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 Se inscreva no canal Eu adoro esse plugin mano Sendo grátis então né Ele fica acessível aí pra todo mundo E o link vai estar aqui na descrição do vídeo Pra vocês fazerem o download E também não esqueça de se inscrever no canal Pra receber os próximos vídeos E até o nosso próximo vídeo E fui manos Transcrição e Legendas Pedro Negri